Donald Trump celebrou o parecer do procurador especial Robert Mueller. A investigação dele concluiu que a equipe do presidente americano não conspirou ou coordenou a interferência eleitoral do governo russo nas eleições americanas de 2016. O resultado é uma vitória importante para Trump, que lidou com a sombra da investigação por quase um ano. Foi anunciado que não houve colunia com Moscou. Na verdade, é a acusação mais ridícula que já escutei. Não houve conspiração com a Rússia, não houve obstrução ou nada parecido. Foi uma completa e total exoneração. Mas, de acordo com o resumo apresentado ao Congresso pelo procurador-geral Bill Barr, Mueller se esquivou de afirmar que Trump obstruiu a justiça. Barr disse que a investigação não recomendou nenhuma outra acusação e não tem nenhuma acusação em aberto. Nesta segunda-feira, o Kremlin voltou a rejeitar qualquer ingerência na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, em reação ao relatório do procurador especial Robert Mueller. Caracalho Dar A Isso Vou, 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 vou.